Olha o hospital de Joinville, vai receber um investimento milionário para reformar a unidade e contratar profissionais. O Emosc também vai passar por uma reforma com investimento de 300 mil. A Isabela Corrêa está ao vivo conosco, quais são as melhorias aí que estão previstas para essas unidades na cidade que está enfrentando uma verdadeira crise na saúde, né Isabela? Baita reforço. Bom dia. Com certeza, Marta. Crise é mesmo a palavra usada nesse momento desde o início desse ano 2024 devido a essa alta demanda de casos de dengue e também de Covid. Bom dia para você, ao Lucas, a todos que nos acompanham nesta quinta-feira aqui no nosso SC Noir. Esse repasso foi confirmado ontem em uma entrevista que nós tivemos ao vivo aqui no nosso Balanço Geral de Joinville, onde recebemos uma representante do governo do Estado nessa pasta da saúde, que informou então que está previsto o repasso de pouco mais de nove milhões de reais para essa reforma no Hospital Regional de Joinville, que é administrado pelo próprio governo do Estado. Lembrando que o Hospital Regional, ele atende, é claro, toda a região norte-nordeste aqui da nossa Santa Catarina, mas também acaba recebendo pacientes de outras regiões de acordo com a necessidade e também por ter leitos disponíveis. A gente sabe que há uma variação constante de leitos que vão ficando disponíveis, depois ficam lotados, e por isso ele também dá esse suporte a outras cidades de Santa Catarina. Esse valor de nove milhões de reais vai ser usado para quê? Para fazer, primeiramente, a instalação de mais unidades de UTI, unidade de terapia intensiva, a previsão é que aumente os leitos para mais 15, porque esse é o principal problema nesse momento. Pacientes que desenvolvem a dengue de forma mais grave ou também por outras questões que necessitam dessa UTI, e, no momento, nós temos uma lotação muito expressiva aqui na região norte. Quase que diariamente a ocupação está em 90%, 99%, e por isso essa preocupação, já que estamos falando, é claro, da maior cidade de toda a nossa Santa Catarina. Além disso, também está prevista a reforma de vários setores ali do Hospital Regional, como, por exemplo, também o hospital e a região, o setor de cardiologia. Até mesmo esse setor, a gente vem mostrando nos últimos meses, né, algumas reclamações devido à estrutura que é muito precária, um pouco mais velha, né, a questão do piso quebrado, o banheiro que é utilizado ali pelos pacientes cardiológicos, e por isso, então, essa necessidade de reforma. Também está prevista outros procedimentos para dar uma melhor estrutura aos pacientes que buscam por esse atendimento ali no Hospital Regional, que fica aqui na nossa cidade de Joinville. Além disso, também foi confirmado pelo governo do Estado a contratação de mais profissionais da saúde para tentar dar conta dessa demanda, que vem aumentando e muito nos últimos meses. O número exato não foi divulgado, mas diz que esse valor de R$ 9 milhões também vai ser utilizado para esse repasse para estar contratando mais profissionais aqui na nossa cidade. Além disso, também foi confirmado o repasse de R$ 300 mil para a reforma parcial do Emosc, que também fica aqui em Joinville, ao lado do Hospital São José. Essa reforma está prevista principalmente para ampliar o número de cadeiras ali, onde as pessoas conseguem fazer a sua doação, que é muito necessária e que salva milhares de vidas. Então, ainda não há uma data confirmada de quando que esse repasse vai chegar aqui em Joinville, apenas foi confirmada pelo governo do Estado. A gente, é claro, vai seguir acompanhando a chegada desse valor e como ele vai ser tão utilizado na prática e se isso vai dar ou não reflexo aqui na nossa saúde de Joinville, que vem sofrendo e muito desde o início de 2024. Só para finalizar a informação, nós já temos mais de 12 mil casos confirmados de dengue. E isso vem refletindo e muito nos leitos de UTI, leitos de enfermaria e também nessa internação que é dada a crianças e até mesmo bebês. Eu volto com vocês aí no estúdio.